Papai Noel é o negro! Mãe, papai Noel é o negro? Papai Noel é o negro? É, é, é. eu não sei de quem é ae ae eu não sei de quem é eu não sei de quem é eu tô meio enrolado já fui muita parte aqui na Praça do Brasil ae ae eu não sei de quem é pra dançar um funk ae vamos ver quem é esse 29 eu posso falar o que aconteceu da minha mãe? é um menino 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 é Rafael é você, é corinthiano? é corinthiano vai corinthia vai corinthia ae onde é na foto? ae 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 Esse vai pro peito! Esse vai pro peito do Papai Noel, hein? Vamos ver aqui que tem uma alma. Olha, esse daqui gastou, hein? Esse daqui gastou, hein? É, Rafael de novo? Olha aqui! Olha, Rafael! Olha aqui! Não foi aí! Tem muita criança aqui, tem muita confusão! A minha cabeça dói! Vamos ver aqui, tem mais um aqui, tem mais um, eu acho que é para uma menina, uma menina linda, Gabriela!